Lá no negócio da Honda, eu não me mexi até que alguém metesse ação. Não, não, não. Não era gravando, era ação. A palavra tem quatro letras. Gravando tem quantas letras? Treze, que é gravando do Tetra. É muito mais fácil falar ação. Foi? Não, não, não. Gravando. Não, não, não. Ação. Começamos o Aceria News de hoje falando de carro, finalmente, sobre o Golf GTE, ou GTE, no Rio de Janeiro, o irmão híbrido do GTI e uma das estrelas do salão do automóvel do ano passado. Nos últimos dias, a Volks confirmou que o novo modelo chega ao Brasil ainda em 2019. O lançamento marca o início de uma ofensiva da Volkswagen, que promete trazer seis novos carros híbridos e elétricos para a South America, América do Sul, até 2023. O GTE combina o motor 1.4 TSI de 150 cavalos com outro elétrico de 102. Somados, na pareação ali, não é uma soma simples, eles liberam 204 cavalos e 35 quilos de torque, suficientes para fazer que o híbrido acelere até os 100 km por hora em 7.6 segundos ainda. Segundo a Volks, o GTE é capaz de rodar até 900 km no modo híbrido e 50 km apenas no modo elétrico. O preço ainda não foi divulgado, mas espere algo um pouco acima dos 150 mil reais cobrados pelo GTE. E aí, Gerson Campos esteve no evento de lançamento e traz mais informações. Galera, eu recebi, sabe o quê? Uma enxurrada de perguntas no meu direct no Instagram, dizendo o seguinte, mas Gerson, 150 cavalos com 102 cavalos são 252 cavalos. Você é burro? Porque eu fiz stories lá dizendo, 150 mais 102, explicando como você agora, são 204 cavalos. Pessoal, a soma de motor elétrico com motor a combustão, acho que nunca, né? Nunca é, ou pouquíssimas vezes, nunca é. É, no híbrido da Toyota, por exemplo, nunca é. A soma idêntica, porque o motor elétrico, quando está trabalhando junto ao motor a combustão, ele não dá a força total e o motor a combustão também pode não chegar à força total. É uma potência combinada. Aí nós temos os 204 cavalos. Mas falando do GTE, é uma aposta muito grande da Volkswagen, que diz que vai trazer outros carros elétricos ao Brasil. É uma ofensiva aí de eletrificação. E é um carro, eles não gostam de falar de números de consumo, porque tem o ciclo europeu, o ciclo brasileiro é muito diferente, mas é um carro aí que seguramente vai fazer mais de 30 km por litro. Anda só com o motor elétrico, aí até 130 km por hora, que é uma coisa muito bacana. O silêncio é bem legal. Eu pude dar uma voltinha lá dentro da Volks e vai ser sim um pouquinho mais caro do que o GTE. Eu chuto até 160, 170 mil reais aí. É realmente um carro para o entusiasta, para o cara que gosta de tecnologia, que tem uma coisa à frente. Mas vai ser uma opção bacana quando chegar ao mercado nacional. É difícil pensar num carro mais versátil para uso de agro, né? Um outro destaque, galera, que vocês viram no salão do automóvel, assim como o GTE, e teve a sua chegada cravada nos últimos dias aqui no Brasil, é o Ford Territory. O SUV vai ser o rival do Jeep Compass aqui no Brasil e vai ser lançado no começo de 2020. Inicialmente ele vem importado da China para ser vendido aqui no Brasil e depois começa a ser fabricado lá na Argentina e de lá vem para cá. O motor não foi confirmado pela Ford, mas considerando que as versões híbridas vendidas lá na China já estão descartadas para o nosso mercado, a configuração importada para o Brasil deve ser a 1.5 EcoBoost de 145 cavalos. Mais informações devem ser reveladas até o fim de setembro aí durante o Rock in Rio, já que o Territory vai ser o carro propaganda do festival lá no Rio de Janeiro. Imagino que o interior também mude um pouco, né? A China gosta de... Cores claras também, né? O Brasil não... Eles falaram que terá modificação tanto interna quanto externa adaptada para o gosto brasileiro, mas não citaram o que vai mudar. Eu gostei dessa foto, parece que o Territory está olhando a vista, olha. No final é um lugar muito óbvio para você estacionar um carro, né? Está checando o próprio Territory, né, menino? E esta notícia é para você que disco acelerados abandonou as motos, jamais abandonamos, gurizada. A Yamaha acaba de lançar no Brasil a nova R3, uma das grandes atrações da marca no último salão de Milão. As principais novidades são a suspensão invertida na dianteira, o painel 100% digital e a carenagem totalmente renovada para melhorar a aerodinâmica, o que aumentou a velocidade máxima em 8 km por hora. O motor bicilíndrico não teve alterações e permanece com 321 cm³ e os bons 42 cv e 3 kg de torque. O preço R$ 23,990, o popular R$ 24,00. Exatamente. Bonita, né? Seguindo cada vez mais as linhas aí da R1, inspirada, que por sua vez é inspirada na Ebi 1, que é a moto de Valentino Rossi. Já vende bem a R3, é um produto bem gostoso, bem legal de andar. Eu fui dar uma voltinha nela lá na Fazenda Capuava e em breve traremos o vídeo completo para vocês. Fechamos a Série News de hoje com a recém-lançada segunda geração do monstruoso Hezvani Tank. É isso mesmo, meu caramba? É, pode chamar de Hezvani. Hezvani Tank. Hezvani é tipo o nome de manicure do... Basicamente, como você diz ali no nosso teleprompter, o tinhoso em sua forma automotiva. Que loucura! Fabricado por uma pequena empresa americana, esse SUV barra Jeep é baseado no Wrangler e traz em sua versão mais insana o mesmo V8 6.2 do Dodge Demon, mas afinado para liberar mais de mil cavalos de potência. E ele tem proteção para aguentar tiros de fuzil e explosões no assoalho, trazendo também alguns mimos capazes de deixar James Bond com inveja. Veja só, temos sistema de visão noturna com detector de calor, máscaras de oxigênio na interior e maçanetas eletrificadas para derrubar qualquer estranha engraçadinha que tenta abrir a porta. Gostava da minha interpretação? Tá fazendo um pouco de teatro? Ah, eu me interpretei muito bem aqui. Em sua versão mais potente e mais segura, ele custa 350 mil doletas. Você escreveu esse texto, né? Bela bosta esse carro, hein? Pô, animal! Vai ser inclusive a Thumb. Ele só está aí para ser a Thumb chamativa, o tanque de guerra de mil cavalos e que dá choque, é isso. Porra, é genial! 350 mil dólares isso aqui é o milionário, bilionário, que já gastou tudo, já comprou viagem para o espaço. Tem mania de perseguição, né? Já tem possível. Não, é tipo o Putin, o Putin vai comprar esse carro. Aí ele fala assim, meu, onde é que eu vou enxerar meu dinheiro? É, é isso aí. Coisa para shake do Oriente Médio. Bora para o nosso braçada ormitada. Começamos por essa salvada sensacional do Steve Oden Down, na etapa tcheca da Moto 2. Roda o vídeo aí. Vou mostrar já porque ele foi incompetente. Agora é o momento de pular a perna direita ali, não? Volta aí, vamos analisar agora o vídeo desde o começo. Nesse momento ele foi muito competente. Olha essa perna aqui, nesse momento ele foi incompetente, deixou a perna passar para cá. Aí não tem mais volta. Aí não tem mais. E aí o cabelo é direito agora, nossa. Mas brincadeiras à parte, galera. O nível desses caras de controle mental e de domínio da moto e do corpo é simplesmente sensacional. Isso aqui lembrou, a gente até viu, né? A MotoGP fez essa montagem também. A grande salvada, talvez tida como uma das maiores de todos os tempos, de Randy Mamola, fez algo parecido, quebrou a bolha da moto com o capacete. Ele cai em cima, né? Voltou para o lado, na grama e subiu de novo na moto e continuou pilotando até os boxes. E quando ele chegou, o cara perguntou assim, você bateu o mecânico? Ele falou, é meio difícil de explicar. Continuamos com um vídeo que traz ao mesmo tempo uma abraçada e uma mitada. E uma prova da Insa Pilot Challenge, no meu circuito preferido dos United States, Road America, o piloto Robin Liddell abriu a última volta em quarto e fez isso aí. Lá vem o Robin lindão. Ele está em quarto aqui, com o camarão por fuera, my friend, leva dois. E agora o nosso glorioso Whitmer, que estava liderando, vai dar uma comidinha de bola. Ali, não perde mais, Whitmer perde sim! Acabou a gazola? O que ele falou foi que ele bateu no limitador de pit stop sem querer. Ah, não é possível. O que há uma certa controvérsia, que talvez ele já estivesse comemorando sem perceber que o nosso Liddell vinha quente ali atrás. Então o lindão que veio de quarto ganhou. Lindão vinha quente atrás e ganhou. Lembrando que quem segue o Acelerados no Instagram já viu estes vídeos muito antes deles aparecerem aqui no Acelerados. Então se você ainda não nos segue, corre lá em arroba Acelerados e fique por dentro de tudo que acontece, não só nas nossas gravações, mas também no mundo automotivo. Aproveita e já segue arroba Cássio Cortes, arroba Gerson Campos, arroba Menino Acelerados, arroba Marcelo P. Moura. Errou, ponto P. Moura. Marcelo P. Moura. Muda para Mococa Acelerados, por gente alejada. Não, porque agora eu já tenho dois anos de imagens aparecendo. Arroba Bola Acelerados, arroba Peixuto Wagner, arroba Renato Duranes e arroba Dedé Macluf. Olha só, agora vamos ao meu xodó. Olha o xodó, o fista aí para você. Quanto são dois? Um xodó em dose dupla, uma elegante 2.0 e uma quadrifólio verde que são verdadeiras fábricas de sorriso ao volante, os xodós do Ricardo Stachewski. Stachewski, essa quadrifólio verde, vermelha, é um carro que eu ainda terei, Ricardo. Se você tiver, a hora que você quiser se desfazer, manda direto ali no Insta. Você está certo, Ricardo. São máquinas de sorriso ao volante. Agora vamos para a séria pergunta. Nosso caro Pedro Duvalli, vocês acreditam que a Stock Car no futuro tome o mesmo caminho que é a DTM, trocando os V8ão para o 2.0 Turbo? Olha, Pedro Duvalli, pode ser que sim no futuro, mas isso está um pouco mais distante do que uma outra mudança que deve acontecer na Stock Car. O que a Stock Car deve fazer já em 2020 para atrair outras montadoras, aí se fala principalmente em Toyota, se fala também em Honda. Na verdade está ali a bolha do Chevrolet Cruze, precisando que outros sedãs médios venham competir com ele, então o que se fala é que a Stock iria para um caminho do antigo brasileiro de marcas, que é partir do monobloco do carro de rua e aí sim fazer o chassi tubular dentro dele, mas de uma forma que todas as dimensões principais do carro de rua visualmente sejam mantidas. A grande dificuldade da Stock hoje com aquele chassi tubular e modular, se você olha um chassi tubular de estocar sozinho, não tem nada em volta, ele é só a parte central basicamente. fica muito difícil para as outras montadoras dar a cara dos seus modelos, então partindo no monobloco a coisa vai ficar, essa associação vai ser mais direta e aí o que a gente ouviu aí de bastidores é que para o ano que vem o V8 permanece nesse novo monobloco, mas que sim no futuro próximo pode aparecer um 2.0 turbo. A segunda pergunta é do Vedder Osório, perguntando se um dia teremos o downsizing para motos, pode ser que sim, pode ser que não, mas o principal motivador do downsize para carros foi questão de emissão e consumo, os motores de moto já são downsizer, já são muito menores, então você não tem essa mesma pressão de legislação, até porque na Europa, por exemplo, e na Califórnia, que são os dois lugares que mais geram as pressões de metas de consumo e emissões para os montadores, tem muito pouca moto relativamente, então não existe dos governos essa pressão, mas nada impede que as montadoras optem por esse caminho. Pois é, imagina fazer uma CG150, 150, 075, tudo. Existe o downsizing que eu gosto muito e que não ajuda em nada o meio ambiente, que é o downsizing do 4 tempos para o 2 tempos. Um caminho que possam seguir, mas não por legislação, mas sim por desempenho, é o turbo, né? Já teve a era turbo das motos, não deu certo, mas hoje em dia... Você tem a Kawasaki H2 hoje com o motor superchard, que gera bastante potência aí, mas é uma moto super especial, com uma produção bem limitada, não é algo que esteja aí na agenda das montadoras. Mas pode ser que sim, Vedder, pode ser que no futuro seja algo que entre aí, mas... Talvez seja caro demais para um produto de valor unitário um pouco mais abaixo do que o carro, né? Eu acho que é o que o Cássio falou, não tem tanta essa necessidade nesse momento, não. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais uma SELENews. Se você não deixou o seu like, deixa, porque nos ajuda bastante. e deixe o seu comentário também, sugerindo braçadas ou mitadas, meu xodó e as cele-perguntas e sigam esses belos rostinhos aqui. Valeu! 3, 2, 1... É seu esse roteiro, Mococa? É sim, por quê? Então eu vou seguir ele ao pé da letra, tá? Críticas? Salve! Acelerados! Tem 5 E's no Teleprompter por motivos inexplicáveis. Proveções... Mostrar que você tem que estar empolgado, entendeu? Sim, mas aí é vários ases. Salve! Não, 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 é só, é só, não precisa seguir o pé da letra. Sinto dizer, mas tá certo, Cássio. Começando... Dó.